ae bora lá proteger a sala a gente é o que é contêiner contêiner a aposta é bom porque é muito é tem duas bombas longe daí é avião não nem percebi que que era peraí que o avião gosta de marotar num lugar show tem um lugar com a maravilha para marotar aqui no avião mas eu não botei tempo chegar lá não eu já tô aqui boa já é é um cantinho que eu adoro ficar aqui o cara vem com carrinho aqui o cara vai me ver aqui o teaser ai toma trouxa ele me deixou com tapinha de sangue mano sem graça muito fácil não eu saia tirando embocetado um cara aqui velho que isso ai já era já era aqui na cauda do avião não não calma aí tem um cara ali velho relaxe 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 caraca isso ai mano isso ai representa galera ae moleque que isso moleque é doida mano eu vou nerfar essa 12 mano ah tu não pode falar não você tem que nerfar mano olha você viu o cansa daquela porra ali tá louco mano é um tiro de fuzil mano é uma 12 não ó sempre quando eu pego o glass eles nunca ficam na parte que dá pra poder ficar lá na asa eles vão ficar lá 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 embaixo eu acho que eles vão lá para baixo eu acho que der só em cima não será eu acho que vai ser no mesmo lugar ah tá rola mesmo a de defesa eu vou com o Tatyanka mano vamo colocar o Tatyanka no respawn deles imagina vamo multiplicar os cara do atras porra Tatyanka você precisa achar o container biológico Bora lá procurar o contêiner biológico, eu vou ver se está no compartimento de bagagem, eu vou aqui em cima, eu estou escutando passos aqui, está por aqui, estou escutando aqui, eles estão aqui, achei, é isso mesmo, é isso aí mangs. Escondi o carrinho em um lugar show aqui, 5 segundos para inserção, volta, vai até o local do contêiner biológico, olha lá, I'm glad you killed, estou com laser na arma. Eu não sei, eu vou subir aqui, eu adoro subir nesse lugar, mas tem um cara ali, mas tem um cara ali, mano mora, mora na calma. Os caras não reforçaram, cuidado com as barotadas aí, sabe, já estamos aqui do lado, cuidado, já matei um já. Ô porra, fiz esse negócio sem querer aqui. Matei um? Eu fili, eu fili os dois. Ai caralho, estou com medo. Matei, não, caralho. Matei dois? Ah! Meu Deus! O Iegre está muito miado. Eu vou aqui em cima que eu sei que esses caras estão por aqui. Mano, mas eu fiz um ato de burrice, velho, que depois quando vocês veem o vídeo vocês vão ver a merda. Ô Iegre, desce aí, desce aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ok, não, se ele. Vai, ô, gente. Vai, tá parando ele, mano. Rapidinho. Aê. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. Vai salvar. Rápido, irmão. É, salvou. Pera, que não tem problema. Boa! Jogo que calma, mano. Jogo que calma. Ali, 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 vai! Estou parado, estou parado, estou... Nossa! Calma aí. Calma, trouxa. Isso aí, maluco. Tem que ser na calma. Tem que ser na calma, velho. Vocês desesperam muito. Vocês é muito desesperado. Calma aí. Pô, eu estou lá. Eu fico pedindo o cara para o outro chegar, aí tentar acalmar o maluco lá e toma o cu. Mano, eu só sei jogar de doze nessa porra. Ah, eu vou de novo de novo. Se vocês forem na Cracolândia, se vocês forem brincar de Jovem Po, sempre bota um papel, porque eles sempre escolhem pedra. Aham. Aham. Montar barricadas na sala para proteger o conteúdo que eu vi. Não, que piada bosta. Tem casta aí, bota aí. Mora lá. Tô de casta. Ó o carrinho. Ó o carrinho. Ó o carrinho tá vindo ali já. Já tá vindo o carrinho show ali. É ele mesmo. Ai, caramba. Trinta e sete de vida aí. Não fui eu. Estrupa. 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 Eles estão do outro lado, guys. É isso aí mesmo. Eles vão entrar pelo outro lado. Tá, eu tô indo. Opa, a Ashe jogou um negocinho aqui. Outro lado, guys. Aqui, ó. Outro lado. Olha o carrinho chato. Ah, tem aqui. Tem um cara aqui. Nossa, tem um aqui, aqui. Ah, Ashe. Você já era, fia. Tem um aqui, aqui. Ai, meu Deus. A Ashe é muito burra. Mano, eles estão onde? Mano, eles estão... Tem um cara aqui comigo. Um entrou, a Ashe. A Ashe já era, entrou pela cauda. Matei ela. Tem um aqui comigo. Então tá, marca ele aí que é nóis. Onde tá tu, mano? Nossa, tá lá. Tá aqui em cima, eu tô em cima. Ah, que mentira. Ah, ela tá lá no fundo. A Ashe é mais lá no fundo. Eu tô desconfiança, não dá pra chegar lá. Os inimigos estão protegendo o contêiner. E estão protegendo o objetivo. Aqui, Igor. Tem um aqui, aqui. Tem um aqui, aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vamos na calma, gente. Puta merda. Eles estão protegendo o objetivo. Não é nada. O objetivo, mano. Eu também tava procurando onde te desce. Eu tava desesperado. Ó, eu deixo você... Oi, oi, oi. Onde te desce é no... Lá do poço, na bunda do avião. Eu tava... É, é lá na bunda do avião. É nas duas pontas. Eu tava desesperado aqui. Caçando lugar pra descer. A gente tava procurando em circo. Tá bom, tudo bem. Se a gente ganhar mais um, já era pra eles. Vou poder dar um gostinho, né? É, dar um gostinho da vitória pros caras. Ganhar de perfeito também é muita humilhação. Encontre a localização do contêiner biológico. Já achei, já achei. Embaixo? É. Muito bem. Foda-se. Com o contêiner biológico localizado. Nem me lançar com o nosso. Ó o cara aqui que tenta me acertar. Ô caralho. Ah, fila da puta. Quebrou meu carrinho. Tá bom. Deixa reto hoje. Deixa mais. Nossa, o João Vítio tá bugadão, velho. Ah, só o João Vítio mesmo. O que é isso, mano? O João Vítio não tá embaixo do marco. Não, pra mim tá normal. Pra mim, pra mim ele tá embaixo do marco. Ah, o João Vítio não tá embaixo do marco. Com o contêiner biológico localizado. Prosseguir até a sua localização. Calma aí, deixa eu jogar Ash aí. Calma aí. Tô de Ash. Não precisa, não precisa. Não deve ter ninguém. Tá bom. Vai lá, quebra lá. Ó, deu um tatinha aqui. Tem uma câmera ali. Quebra ela. Caralho. Aqui, ó. Matei um já. Ah, meio que eu vou dar um... Uma reviravolta no avião. Opa, matei outro. Isso aí, mano. Isso aí. Ele é lá no final, preto. Arrebenta. Ei. Eu ia matar, não sei o que, eu tava comendo e ia atirar em tu. Não, pera. É, velho. Aí, ô, mal, não sei o que. Vai, pode ser aí. Boa. Ah, rapidinho. Eu tô com o... A exceção do mal é matar dois caras aqui, mano. Eu já matei, já. Não, fomos do bem. Ah, filha da puta me matou. Matei o time todo, moleque. Pô, cê é o bichão, hein, doido. Bichão é, né, daí? É. Oi, Elidio, atrás de onde tá aqui, ó? Eu vi que ele tava na taxa, eu queria ele também.